O que que aconteceu? Tudo mudou quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de velho Amor da minha vida E quando a fome baixa, estuda e guaraveta Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nós forte, cuspa parasitina Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho uma hora ia falar de amor? Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem fé, já querem meu lugar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado Amor sonha comigo Mas que amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura que tu não vai me abandonar